Atenção, três, dois Ele falou três, um, depois levantou a mão, tudo, ele derra Depois do três, vocês estão perto, tá? Ação, tenha atenção, três Empatia, ação Nós saltamos esse povo que veio lá de Uberaba E por essa gravação, o nosso muito obrigado Com o som, dança a viola e o nosso reportado Pra nos mostrar pra vocês o nosso sapateado Nosso Brasil tão querido tá ficando diferente O clima da violência cada dia está mais quente O que está acontecendo Nos deixa tão descontente Em vez de ficar moderno Tá parecendo o inverno É gente atacando É gente atacando Tudo aquilo que é ruim cada dia aumenta mais Até no interior já imita as capitais Se liga a televisão para assistir os jornais Só se ver o que não presta, pouca esperança nos resta De voltar a nossa paz Música Quando descobri o Brasil, só indifera existia Portugueses que vieram, muitos perigos temia O povo for aumentando e as feras se arretirando Se passou quinhentos anos, mas agora a fera humana Que ataca todo dia O povo for aumentando e as feras se arretirando Os alunos nas escolas vivem em clima de terror Colega mata colega e ameaça o professor A droga é causadora Dança triste situação Está faltando amor Somente nosso Senhor pode trazer solução Música Eu tratei meu casamento com o gosto dos meus pais Uma velha de cem anos Uma velha de cem anos que nem dente não tem mais Bele ela pro terreiro Pra ver o feiro paz Porque a velha é na penda O terreiro bateu demais O nariz ficou de um lado E a boca ficou pra trás O diabo dessa velha já não tem conceito mais Quando eu chego no catira Pra cantar ninguém me enrola Porque tem a proteção de Deus e Nossa Senhora Nossos versos são bem feitos São tirados da caixola O nosso sapateado é no tininho da viola Nós somos cinco irmãos Todos cinco interesseiros Um seu pra tocar sanfone Outro pra bater pandeiro Um nasceu bom de viola E o outro catireiro Eu nasci pra beijar moça Que o serviço é mais maneiro Eu tratei meu casamento Com mais doze anos de mulher Três Marias, três Antônio Três Chiquinha e três Abel Três vai lavar minha roupa Três vai lavar os meus pés Três cachinha Meu cabelo Duas vai me dar café Tá faltando a dor mais bonita Que vinha pra que que é Tô falando a menina e sai Eu quero que preste atenção E para rapaziada E para rapaziada Ela provoca animação É igual a aranha e farpado Que tem a boa função Cerca a propriedade E não tirar a visão Meu pai é um homem de ouro Húmilde e trabalhador Húmilde e trabalhador Meu pai é um homem de ouro Minha mãe é uma santa Minha esposa é uma flor Minha mãe me deu a vida Minha esposa é muito amor Onde tem mulher bonita Pode ver que tem namoro Onde tem mulher baixinha Tem religião e desafor Na vila que tem polícia Banho de volta, recor Eu subi na sucupira Fui parar lá na furpia Peguei na perna da velha Pensando que era da filha Perna de velha Alexandre A perna de moça é macia Agradecemos a presença Desse animado povo Sem você não somos nada E com você nós somos todos Agradecemos o convite Pra essa festa bacana Receber os cumprimentos Toda a sucupir Por meia Depois está a Generation jar O que é isso?